A busca, meditações diárias, um caráter semelhante ao de Cristo, 18 de fevereiro. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. Jesus é o modelo perfeito. Em vez de procurar agradar-nos a nós mesmos e seguir nossa própria vontade, procuremos refletir a sua imagem. Ele era bondoso e cortês, compassivo e terno. Somos semelhantes a Ele nesses aspectos? Procuramos tornar nossa vida perfumada com boas obras? O que necessitamos é a simplicidade de Cristo. Receio que, em muitos casos, um espírito cruel e insensível, que é inteiramente contrário ao do modelo divino, tenha tomado posse do coração. Este princípio impassível, que tem sido acalentado por tantos e que até tem sido considerado uma virtude, tem de ser completamente removido, para que nos amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Não basta que meramente professemos a fé, requer-se algo mais que assentimento nominal. Tem de haver verdadeiro conhecimento, uma experiência genuína nos princípios da verdade, como é em Jesus. O Espírito Santo tem de atuar interiormente, introduzindo esses princípios à forte luz de uma consciência esclarecida, para que conheçamos seu poder e os tornemos uma viva realidade. A mente deve prestar obediência à regia lei da liberdade, a lei que o Espírito de Deus grava no coração e torna clara para o entendimento. A expulsão do pecado tem de ser o ato da própria alma, pondo em exercício suas faculdades mais nobres. A única liberdade que a vontade finita pode desfrutar, consiste em estar em harmonia com a vontade de Deus, cumprindo as condições que tornam o homem participante da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. O caráter humano é depravado, deformado pelo pecado, e muito diferente do caráter do primeiro homem, quando acabou de ser formado pelas mãos do Criador. Jesus quer tirar a deformidade e o pecado das pessoas, e dar-lhes em troca a beleza e a excelência de seu próprio caráter. Ele se empenha em renovar a alma pela verdade. O erro não pode realizar essa obra de regeneração. Precisamos ter, portanto, boa visão espiritual para discernir entre a verdade e a falsidade, e para não cair da cilada do inimigo. Pense nisso.